E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days e nós estamos jogando o modo BT Onda. Aqui a gente tem minha moto. Mas deixa eu ir lá no trader. Ontem a gente colocou dois pontos, colocamos mais um ponto aqui, finalmente, no intelecto, né? É aventureiro audacioso, 4 de 4. Agora a gente vai pegar duas recompensas no trader. O que já é bom, né? E aqui também diz, ganha acesso a itens melhores do comerciante. Então quer dizer o quê? Que agora é para vir todos os itens disponíveis do BTO para nós, né? Sem falar que a gente botou ponto em negociação também. Porque eu vi aqui que tudo depende do dinheiro, da grana que você tem, quanto você economizou, né? Quanto você ganha nas missões. Vamos dar uma olhadinha. Quanto que nós temos? 23 mil? Nós fizemos uma 12, bem melhor que essa, né? Vamos olhar todos os traders aqui, principalmente. Ah, tem as armaduras de ferro, alguma coisa aqui, tá? Cara, nós vamos ter que começar a comprar isso aqui, ó, gente. Vamos ter que começar isso aqui, porque senão vai dar ruim, hein? Tompsom Machine, ó, 10 mil. O que que carrega isso aqui? Antes que não tem o cara de comprar, não. Vamos olhar tudo primeiro. Mas eu vou ter que começar a ver esses foguetes aí, gente. Tem uma missão dos demônios ali, que só com esses foguetes vão matar, tá? Munição, por enquanto. E tem bastante, ó. Há 500 conto cada um, né? Vamos olhar todos os itens pra ver se ele virou mais alguma coisa diferente, mas eu acho que não, né? Esses livros aqui, não adianta. Eu não vou conseguir fazer... Todas as minhas quests. Se eu não pegar todos os livros, gente. Olha aí, ó. 5.500 pausas, mas não preciso por enquanto. Vocês viram que aqui... Esse aqui não marca em livros, ó. Não marca assim, ó. Tô louco. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Climor, Tatical World, DRPA, Axie. Eu acho que você não está tão ruim, por tudo. E vamos atrás de dinheiro. Vamos fazer duas cultivo. Vou atirar rapidão. Eu boto ali. Eu tenho um monte de quests pra fazer. Eu não tenho os livros ainda, sabe? Não vi nada muito diferente. Então, assim, que me chamou a atenção, sabe? Nós estamos nos livros, né? O cara falou pra mim, não compra os livros, não sei o quê. Mas não adianta, cara. Se eu quero comprar os livros, é que o cara tá ralado, sabe? Um pouco, vou estar com todos os livros lidos. Aí, o que acontece? Eu consigo fazer todas as quests. Aí, me libera mais pontos, né? Se você for comprar os livros, eu vou fazer o tempo. Agora chega aqui, tem uma arma que eu quero, mas não. A única coisa que eu queria seria uma 12. Não tá vindo. Bolso duplo. Tá. Graveta, já não deu pra comprar. Aí. Obrigado pelo negócio. Fique seguro lá. Eu tenho um antibiótico ali pra fazer, ó. Eu não podia fazer, ó. Eu acho que agora eu já posso, ó. Quer ver? Parece mentira, mas tudo isso faz parte do quest. Eu não conseguia fazer o antibiótico, ó. O fisioterápico liberou agora pra mim, ó. Mas ele tava bloqueado pra mim. Vocês viram que liberou agora. Então, isso aqui faz parte das quests. Vamos pegar os cuti-ro de duas? Parece que tá meio chatinho até ficar fazendo esses cuti-cuti-cuti-cuti, né? O que que é isso aqui? O Grisugumunduvo. Vocês querem matar os... Não, vamos pegar duas cuti-ro de. Amanhã nós fazemos esse... O Grisugumunduvo aqui, tá? Não sei o que que é, gente. Agora vamos repor o dinheiro, né? 1.2, não quero. A 1 do quilômetro de moto não é muito, né? Eu tenho só um pra pegar as recompensas até o level 5 que vai chegar, né? Eu achei que era a minha moto, tio. 14% só de gasolina. É? Eu não aprendi o nível da gasolina ainda, hein? E olha como gasta. Muito beberrona essa... Essa moto aqui. Vocês viram que é só verdinho pra lá e pra cá, né? Agora, né? A gente também tá num level bom já, né? Será que vai dar tempo de eu fazer duas cuti-ro de? Ganhar uns 15 mil? Ganhar 15 mil já é bom, né? Mas espero que não seja um lugar ruim, sabe? Essas missões aqui poderiam ser dentro da cidade, né? Eles me mandam aqui longe. E às vezes é em mina, sabe? Mina é terrível pra matar o Cuti-Rud. Quer ver que vai ser um lugar ruim? Porque na casa é fácil. Só chega e põe, né? Vai numa cidade. Menos mal. Ó, outra moto pra pegar, ó. Isso aí é legal, cara. Pagar demais, né? Priscila que já não tá fácil matar com a Picaretinha, né? Pareceu fácil no começo. Agora já tá ruim o troço. Tá. Eu tenho que fazer mais. Ai, ai, ai. Sai da minha moto! Os dois que vieram viraram na minha moto, gente. Vou atirar a moto. Vai que todo mundo vai vir sem essa moto. Pera aí. Tirar essa moto daqui, meu. É o louco. Ah, tá. Meu Deus do céu. Vai dar ruim aqui. Onde é que eu me tranquei agora que eu não consigo passar? Ah, tá. Vai. Vai. vai se quebrar o troço vai se quebrar vai dar ai 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 tem uma morda vai ver o que vai morrer agora que barulho vai atrair a horda pra cá vai 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 Vamos lá. Agora fica triste, vamos matar todos eles. Ah, meu cut road ficou ali. Sorte. Ah, explodindo. Tô vendo que tu tá querendo explodir esse carro aí também, meu. Tchau. 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 Que engraçado não vai sair da minha moto né? Vou pegar um pouco de experiência, não é? Ai, que difícil! Calma um pouco, vamos embora, não perder tempo que eu quero fazer duas, não é? Quanto que a gente ganhou nessa aí? Ixi, olha a gasolina cara, vou ter que comprar a gasosa um pouco. Ah, uma daquelas ali que eu queria. Olha isso aqui, velho! Nossa, mãe! Nossa, mãe, eu vou ter que fazer um kit para cá, vou ter que pegar esse carro aí. Ah, esse carrinho japonês aqui também é bom, ó. É do exército. Ah, mas aquele vermelhinho ali, para o SO ele tá, né? Ai, ai, ai! Olha a gasolina como vai, 8%, cara! Às vezes eu ficar reclamando, eu devia estar desmontando alguma coisa aqui, né? Vamos ver, vamos ver quanto dá de gasolina. Eu tô sem peça, sem nada, mas eu quero fazer outro. O resto do dia eu vou fazer isso aí. Eu vou pegar essas gasolinas aí, gente. Senão vai ficar ruim para nós fazer o esquema lá. Hum, 1%. E eu também tô precisando de várias peças mecânicas e outras coisas. Vou ter que desmontar esses carros tudo da cidade, hein? Eu quero andar sempre assim com o tanque no fundo. Eu vou te contar, hein? Estava longe essa missão pra caramba. Eu tô sem granada. Tenho que ir em casa pegar umas granadas, hein? Esse cutinho, ó, 7% só. O cutinho é o melhor que tem pra fazer, cara. Tu vai lá, vai rapidinho, mata, fica em cima da casa. Ainda mais que tu pega uma casa boa aqui naquela ali que eu peguei agora, né? Não tinha nada. Tinha 7 minutos capaz de fazer uns 3 agora. E agora eu posso pegar 2, ó. Eu posso pegar esse aqui, né? E posso pegar essa chave de catraca melhor que a minha. 3, não. Essa minha aqui é 5, acho. Hum, hum. Vou pegar a munição então. Ó, fiquei com 10 mil, né? Não dá pra comprar nem. 5. Nossa, mãe. Ah, mas é 315 para caramba de gasolina. Não dá pra ficar encarando isso aqui, gente. Aí. Não vai dar pra ficar encarando isso aqui, hein? Não. É. Não. 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 Não é estudando, cara. É só. É só achando mesmo, né? Só deu uns trocos aqui, 3 mil, pra nós comprarmos umas granadas, pra não pensar em casa. Ai, que xé, o xé é o quê, velho? Bom, mas se você me crossar, você vai encontrar o certo endo da minha 44ª. Bom, como é que você não tem mais granada pra vender, que eu ando comprando tudo, né? Fiquei em casa, vou pegar umas 4, 5. Fiquei só com 3 mil, deu em nada isso aí. Deu em nada não, por quê? Porque a gente tá fazendo missão, tá evoluindo, né? E a gente leu um monte de livro, né? É, eu vou ter que ir em casa, pegar o troço, não adianta. É, eu sou um bom cliente, né? Cliente, cliente e pato, né? Pegar mais uma Conte Road, pra não ficar sem grana, né? Não, eu quero Conte Road, não adianta. Já que fica disponível pra gente pegar, assim, né? Quando eu não tiver mais, se na boa hora não tiver mais. Eu tenho uma tarefa pra você, amigo. Não importa o que, eu sou grande, tudo que você vai fazer. Olha aqui, 300... Nossa, não tem condição, hein? Tem que dar um jeito essa gasolina aí, isso aí também saindo caro, hein? Guardar alguma coisinha aqui, já. Aproveita de enchar a pança d'água, né? Eu tenho quatro dessas aqui. Quanto que é o dano dela? 1.300, esse aqui eu vou guardar pra lua. Vou levar essas aqui. Ah, levar essa aqui também que tá sobrando, né? Isso aqui é uma porcaria, essas Pip. Ai, que susto! Deixei que era alguém que tinha atirado em mim. Mas a gasolina não sai de 10, 11%. A gente tá no metro, é... É 1%, velho. Olha aí, 10%. Tá vendo? Vou chegar até o fim. 8%. Gasta muito... Ah... Tem aquele negócio de economia de combustível aqui. Vai funcionar, cara. Pô, que tá muito beberrona essa moto aqui, o louco. Um bicho verde, um cachorro de demônio brigando ainda. Vai funcionar. Deixa eles ali. O problema é onde é que eu vou subir aqui, cara. O problema é que eu vou subir aqui. Bate uma escada, é sério. Bate uma escada, é sério. Caraca, essa putaria aí fora. Caraca, essa putaria aí fora... Olha ainda que tem um troço. Bate uma escada, é sério. Minha pressa Enemigo do tiro perfeito O cara já tá aqui Olha só que ele já tá aqui Já tá aqui sim Ai, muita vontade Agora cai lá embaixo Três mil só As partes Nem sempre vem bastante grana É, esse negócio da gasolina Tá ficando chatinho ainda Tá ficando chatinho Tá ficando chatinho Tá ficando chatinho Tá ficando chatinho Demorar tanto Eu tenho que fazer isso aqui? E se esses caras dão? Dois carvão? Ah, que maldade, cara! Ah, né? Ai! Cara, queimado também vai dar o quê, né, Tchê? Toma dois carvãozinhos aí. Nunca mais achei o casaco, hein, gente? Achei dois casacos no começo. É que eu nunca mais matei aqueles lenhador, né? Parei de pegar pano, queria pegar uma coisa de 700 milhões de pano, né? É, fecha bem. Eu tô sempre levando comida, não sei porquê, cara. Um costume, sabe? Valeu um cano, né? Um cano level 6, né, Tchê? Fusei bem na minha moto. É, foi fácil, só que essa questão aí da... Da gasolina realmente tá ficando chata, hein? Um não vem em papel branco, o outro vem em dois livros, né? É a casa da... Da Grace ali, né? Pois é, cara. Novos itens no trader. Eu não vi tanta diferença assim, vocês notaram alguma diferença? Que às vezes vocês prestam mais atenção do que eu quando eu abro o inventário do trader. Eu não vi tanta diferença assim, não, de... Ele ter colocado um ponto em novas coisas. Principalmente a arma, essas coisas assim, eu não vi vim em... Ah, meu Deus! Será que eu tenho que botar meu ponto em outro lugar? Não, acho que eu tô indo certo, né? O negócio é ali pegar duas recompensas, agora um pouco mais de dinheiro, vender mais... Comprar mais barato, vender mais caro, né? Melhor negociação, eu botei ponto ontem, né? Não tem o que fazer. Eu vou botar todos os pontos, gente. Intelecto ali, dez. Pra nós poder botar todos os pontos, pra poder botar ponto lá no... Nesse aqui, ó. Eu quero fazer isso também, ó. O resto não me interessa. As armas tão matando bem, não quero nem saber, né, cara? Eu quero botar ponto aqui, ó. Depois, ó, né? No cripto. O cripto aqui, ó. O cripto da 1.5... É pouco, né? Mas só que são vários levels, né? Chegando até 20%, né? Só que pra isso aqui tem que tá... O barter level 5, ó. Né? E o barter nosso aqui... Que seria esse aqui, né? Pra chegar level 5, o intelecto tem que tá level 10, né? Então, tem que... Daí nós vamos ter pelo menos uma coisa no 10, também dá mais tiro de pressão na cabeça, né? Gratitude, amigo. Ó. Essa... Essa missão não rendeu. Ficamos só com sete contas, né? Eu vou ver se eu pego um carro pra mim, cara. Ah, três coisas também. Deixa eu vender essas camas que eu trouxe. Eu não quero essa cama, velho. Tô louco, tio. Eu devia estar... Eu devia estar escrapando aquilo ali pra ferro, né, cara? Isso sim. Vida 112 de ferro, né? Bom... Então tá aí mais um videozinho de Seven Days. Achei que fosse render mais alguma coisa hoje, né? Pra gente botar os pontos ali, mas realmente não veio muito... Livro diferente, né? Será que eu consigo fazer o negócio do veículo? Car... Ó, eu consigo fazer, gente. Só preciso de um Toadier Set. E eu tenho material pra fazer esse troço lá em casa, hein? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Eu preciso de uma chave inglesa. Eu tenho um martelo, eu tenho... Essas ranchas, essas coisas. O pessoal falou pra não comprar, mas eu tenho que comprar isso aqui, porque... Essas pecinhas aqui vão fazer falta depois, sabe? É que eu não sei bem o que falta. É melhor eu olhar lá em casa o que falta, né? Antes de comprar coisa tua aqui, vamos pegar aquele veículo lá. Ai, eu sem gasolina querendo pegar um veículo. Pobre foda. Muito bem, gente. Esse aqui foi um videozinho de Seven Days no modo BTO. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais, valeu. Tchau.